Eu tenho tudo o que eu quis nesta vida Por isso vivo cantando assim Não sinto saudade do que passou Sou infeliz de verdade Não sinto saudade nem de um grande amor Sou infeliz de verdade Não sinto saudade nem de um grande amor Sou Lady, o amor que eu tenho na vida Abraços na minha chegada Sorrisos na minha partida Sor Lady, aplanta o meu lindo jardim Momentos festivos da vida Somos felizes assim Eu tenho tudo o que eu quis nesta vida Por isso vivo cantando assim Não sinto saudade do que passou Sou infeliz de verdade Não sinto saudade nem de um grande amor Sou infeliz de verdade Não sinto saudade nem de um grande amor Sou Lady, o amor que eu tenho na vida Abraços na minha chegada Sorrisos na minha partida Sor Lady, aplanta o meu lindo jardim Momentos festivos da vida Vivendo os felizes assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal